essa semana que ela tá bem tranquila ela não tem muita emoção que nem aquela outra que a gente a gente teve aí ciclone, neve a neve foi algo assim bem pontual, bem localizado como a gente havia comentado se concretizou, mas justamente naqueles pontos que a gente falou que poderia nevar lá no Cruzeiro, no interior de Urubici, alguns pontos de São Joaquim, alguma coisinha ali em Bom Jardim mas acabou se concretizando sim, mas nada que acumulasse ou fosse algo do turista ir até lá e jogar bola de neve no outro brincar, não, isso não isso é, por enquanto fora de cogitação mas assim, pessoal, essa semana aqui é uma semana bem tranquila, bem de boa tem um sistema de baixa pressão que deve estar se aprofundando entre o Paraguai e a região aí do Paraná e esse cavado ele deve estar proporcionando a formação de muitas nuvens que tem o potencial para estar trazendo chuva no Paraná alguns pontos do nordeste, centro, leste de Santa Catarina até algumas áreas do oeste de Santa Catarina mas é coisa assim bem pouco volumosa e acredito assim que a sequência da semana é bem pouca chuva a maior parte dos dias são com a alternância entre nublada sol e chuvas rápidas e isoladas friozinho durante as madrugadas e manhãs e ameno a agradável durante a tarde em resumo a sexta e o fim de semana volta a esquentar dependendo muito da região eu chamo atenção principalmente para as áreas mais do litoral sul de Santa Catarina oeste de Santa Catarina meio oeste sudoeste do Paraná e Rio Grande do Sul a gente tem maior aquecimento durante a sexta e fim de semana onde alguns termômetros podem até registrar a marca dos seus 25 28 graus mas tirando isso é uma semana bem tranquila não tem risco de temporal não tem risco de tempestade nada bem tranquila mesmo para quem está no Paraná quem sabe por conta dos ventos fortes na alta atmosfera a gente pode ter alguma pancada com alguma trovoada algo do tipo mas também fora de perigo fora de alerta ou atenção tá certo pessoal vou estar mostrando alguns mapas para ficar uma coisinha mais didática dá para perceber que tem um vento mais zonal nessa região tá vendo pega os Andes aqui passa aqui pelo centro norte da Argentina Paraguai e é por conta dos ventos fortes que nós chamamos de corrente de jato subtropical e já dá para perceber pelas isobras que tem um cavado aqui se aprofundando então assim esse vento ele deve estar organizando muitas nuvens e essas nuvens elas tem o potencial para estar trazendo chuva nessas áreas em tons de cinza e verde nas áreas que estão em tons de cinza é uma chuva mais isolada e nas áreas que estão em tons de verde e azul é uma chuva que é um pouquinho mais consistente que pode vir acompanhada de alguma trovoada quem sabe então nessas áreas mais do Paraná isso quanto mais em direção à noite então assim boa parte do período é aproveitável em Santa Catarina Rio Grande do Sul começa a chuva no Paraná já pela manhã em algumas cidades e vão de forma orgânica vão se organizando e vão cada vez mais atingindo mais cidades mas com chuva tranquila chuvas ocasionais aí oeste aqui sudoeste do Paraná alguns pontos aqui de Santa Catarina mais à noite mais final do dia à noite tá certo e o Rio Grande do Sul é mais mais nuvens do que do que chuva propriamente dito um dia de tempo bom o norte ali do Paraná também é tempo seco então dá pra perceber que é uma chuva bem pouco volumosa é aí na na sequência da terça-feira tem chuva prevista mas é mais para o centro-leste mais nessas áreas do leste do Paraná leste de Santa Catarina alguns pontos da área central mas nada que seja significativo tá são chuvas passageiras que não tem volume praticamente na quarta-feira é também é um dia com um tempo mais seco nebulosidade variável e a chuva ela acontece de maneira isolada nessas áreas e nas demais regiões nem se fala a condição de chuva é pequena na quinta-feira tem uma perturbação de ondas curtas que pode provocar algumas pancadas com trovoadas entre o Rio Grande do Sul e alguns pontos isolados de Santa Catarina e as demais áreas é tempo seco e algumas variações de nuvens aí depois desse período aí na sexta e fim de semana começa a esquentar é daí a sexta e o fim de semana é tempo bom assim na maioria das cidades tá então assim hoje é um dia ameno no Rio Grande do Sul 12, 14 graus uns 15, 16 aqui no sul do estado 17, 18 aqui na no Campos de Palmas alguns pontos aqui do Planalto Norte enfim e alguns pontos esquenta aqui no norte do Paraná que pode chegar até 27, 28 graus e vai vai ser um dia agradável aí aqui nesse segundo mapa que é pra terça-feira 16, 18 para o oeste meio oeste Santa Catarina 18, 20 para o Paraná e o centro-leste aqui da região incluindo o Rio Grande do Sul uns 12, 14 graus é friozinho mesma situação na quarta e na quinta começa aos pouquinhos a esquentar bem é 23 22 graus no oeste o norte do Paraná que já começa a ter valores de temperaturas mais elevados e o centro-leste ainda ameno 14, 15 nessas áreas aqui dos Planaltos Campos de Palmas e 18, 20 nessas demais áreas e aí começa a esquentar a partir da sexta tá vendo 27, 28 graus nos setores mais do oeste do sul do Brasil litoral sul Santa Catarina e os outros pontos 18 a 20 ó aqui é o sábado e aqui é o domingo isso aqui já é um calor fora de época tá vendo então assim o pessoal não tem muita novidade nessa semana é uma semana que ela é tranquila aí amanhã daí vai ter pessoas que ou hoje vão ter pessoas telespectadores internautas que vão ter a ocorrência de chuva mas não é uma chuva assim muito concentrada ela fica mais um pouquinho mais volumosa no Paraná nessas áreas que eu mencionei pra vocês ali em tons de verde e nas outras regiões assim ela é bem pouco significativa ela não é muito representativa não tá certo então acho que pra hoje seriam essas as informações com relação a previsão do tempo tanto pra hoje quanto pra semana toda inclusive o fim de semana se você não é inscrito peço a você que se inscreva ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas aqui a gente se alerta só no momento certo que é pra alertar quando realmente vai ter problema antes disso a gente não alerta e também lá de vez em quando a gente faz um vídeo diferente mas são vídeos mais ocasionais alguma captura de alguma tempestade algum sei lá um evento atmosférico que acontece e a gente tem a propriedade a oportunidade de estar filmando ou sei lá uma explicação de algum fenomeno adverso então é um é um canal assim que ele é bem bem direto mesmo beleza um abraço aí pra todos tudo de bom e até logo mais até amanhã e aí Obrigado.